O que é esse é o livro que os professores matemáticos estão aprendendo. Bom, a história da matemática na educação pode exercer um importante papel o envolvimento entre o aluno e o professor fazendo uma ação participativa, de participação. Bom, em relação ao professor, permite que ele problematize a ação pedagógica a fim de se criar a consciência da vivência da matemática. A posição de educação está aí, a gente não pode esquecer a letra A, o número é a contrato de estudar quadrado, B é o número de estudar quadrado, e C é o número de estudar quadrado. o detalhe da matemática desta forma, o nível de 그래도, o nível de estudar quadrado foi o 155 de novembro de estudos. A teoria de Tales é referente a las infernias diferentes paralelas, de que os obstáculos de forma seguinte, proporcionais. Talvez, até eles estavam que os raios solares chegavam na Terra, transversal. Eu porei paralelamente, como tem aqui, a cura grande, onde dá para perceber a cura. E aqui mostra que é assim, que A e B, B e C é igual a A e B, B e B. Ou seja, esse é o exemplo que eu gostaria. Obrigado. 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 professor a aplicar a história da matemática, juntamente com as formas, é um variamento interessante. No mesmo momento do nosso trabalho, a gente quer idealizar ou prejudicar a forma do que o professor tem ensino nos nossos métodos, e podemos fazer comparações diferentes ao nosso trabalho, mas sem mostrar como conhecimento, ou uma computação da matéria mais enfatizada em sala de aula, escrita, aula e base de assuntos históricos, desde o sábado, a parte de aprendizagem, como professor, e o Edson, a gente sempre. Então, assim, particularmente eu, falando com o grupo, a gente não viu o que foi, porque foi o que fez no nosso computador. Eu achei uma coisa assim, como professor, a sua empresa que foi séria, foi realmente algo que houve a ciência, estudar somente o meu professor, eu gostaria de ter aprendido, eu tenho pesquisado, gostaria de fazer esse detalhe, que é super interessante, você vê isso também, porque eles, isso é um trabalho que está no nosso. E os dois, todos os locais do nosso trabalho, um para mostrar exatamente o que apresenta o trabalho, o que vocês falam no nosso trabalho. Mas o outro, é mostrar como a gente vai usar isso, como a gente vai aplicar isso na nossa vida. Então, assim, hoje quem descobriu, nesse ano, vocês têm assistido o jornal primeiro internet, onde eu vou dar, que eu vou aplicar tudo. Agora, esse profissional não é o pessoal, mas a gente lembra, no mundo, a situação está muito comum. Normalmente, assim, no centro de estudante, hoje é muito difícil, a gente, é, tá pegando, é, informações, diferente a isso, a gente, é, de pessoas, é, de pessoas, é, de pessoas, de pessoas, de pessoas, de pessoas, de pessoas, e, tudo por isso, por isso, por causa de uma questão de si, de coisas, então, a gente vai colocar o objetivo do nosso trabalho, não é, que se sabe esse negócio, eles vão fazer. Opa, procurar, por essas biografias, ler a respeito desses filósofilos, como é que, como é que um decisivo de história da matemática, mesmo porque alguns livros, eles trazem isso, logo no começo dos seus tópicos, mas dificilmente o aluno abre um livro para pesquisar. O professor, na sala de aula, muitas vezes, o tempo dele não é suficiente para que ele aborde essa situação. Então, realmente, quando nós conhecemos a origem e as explicações do porquê, parece que tudo fica mais fácil. Na química, não querendo sair do porquê, nós começamos exatamente com a história da evolução da ciência, que e como se desenvolveram simbologia, miniatura e por aí vai, e mesmo assim nós não alcançamos aquele sucesso desejado. Ou seja, quando chegamos no terceiro ano do ensino médio, nós temos, reparamos com dificuldades, agora não sei a quem se atribui a essa situação, ou seja, esse fracasso. Muito fracasso, entre aspas, porque na matemática, me parece que talvez o aluno pudesse associar o que ele está aprendendo àquilo que o cientista, lá no começo, ele propôs como ideia fundamental. Então, muito bom o trabalho. Eu gostei muito da exposição, principalmente da coisa assim na prática, como se vieram as soluções dos problemas, os desafios, principalmente porque a questão da pirâmide, acho que na cabeça que quem propôs o questionamento, jamais teria uma solução que não deveria, como o começo de vir lá, no dia e tal. Parabéns, eu agradeço a vocês pelo trabalho desse ano, foram muito bons alunos, espero que vocês tenham sucesso, continuem o estudo, e não nos intimindo, vá atrás, já que muitas vezes aqui nós não podemos atendê-los na plenitude, mas nada impede de vocês procurarem saber um pouco mais da vida de tágros, táris, estáris, que basta, tudo bem? Só isso. Agora é a bruxa do 71 de novo. A bruxa do 71 que diz que está todo mundo mais de mim, né? Mas tudo mais. Bem, vamos lá. O trabalho de vocês fala da importância da história da matemática no processo de aprendizagem, os alunos venceram o médico. Em algum momento vocês procuraram o livro de Calboeira, a história da matemática?